Estimados fãs da Rádio Música, está no ar uma nova edição do Internet Zubis nº 25. Reservamos duas músicas de extrema qualidade. Temos certeza de que a maioria de nossos fãs vai gostar. A primeira música é Estrelas com José Alexandre, que participou com ela no Festival MPB 1981 da Rede Globo. José Alexandre já era conhecido pela dupla com Oswaldo Montenegro, quando explodiram em 1979 com o Bandolins. Oswaldo Montenegro dedicou ao José Alexandre a primazia de cantar Estrelas sozinho. O Oswaldo entendeu que a dramaticidade de Estrelas aconteceria melhor com a voz fenomenal de seu parceiro. A música foi um sucesso no Brasil, mas não foi contemplada para subir ao pódio das três melhores. Nós, do setor musical, sabíamos que a posição não era a verdadeira conquista. Valia, pois, observar a canção de maior sucesso pelas vendas do disco e pelo volume de execução nas rádios. Vamos às estrelas! A música foi um sucesso pelas vendas do disco e pelo volume de execução nas rádios. Pela falta que nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas. Pela falta que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão dos bares que a gente frequenta. Pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do teu medo, ah, eu conheço inteira a tua fantasia. E é como se fosse pouca a tua alegria, não fosse bastar. Quando eu não estiver com perto, canta aquela música que a gente via. Pela falta que nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas. Pela falta que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão dos bares que a gente frequenta. Pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do teu medo, ah, eu conheço inteira a tua fantasia. E é como se fosse pouca a tua alegria, não fosse bastar. Quando eu não estiver com perto, canta aquela música que a gente via. Não me fale do teu medo, ah, eu conheço inteira a tua fantasia. E é como se fosse pouca a tua alegria, não fosse bastar. Quando eu não estiver com perto, canta aquela música que a gente via. É tudo que eu cantaria e quando eu for embora, você cantará. Pela marca que nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas. Pela falta que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão dos bares que a gente frequenta. Pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do teu medo, ah, eu conheço inteira a tua fantasia. E é como se fosse pouca a tua alegria, não fosse bastar. Quando eu não estiver com perto, canta aquela música que a gente via. É tudo que eu cantaria e quando eu for embora, você cantará. Estimados amigos da Rádio Musa, está no ar no site. Usina do slogan Forumeiros, o conto Encantada Aventura Musical. O conto é de minha autoria. Trata-se de um conto curto, que narra uma história fantástica, vivida pela personagem Arcangelo Brancatelli. O acesso ao conto é fácil. O link dele está aí, logo debaixo do nosso texto. Ok? Esperemos que vocês gostem, porque realmente a história é impressionante. Para a segunda parte do programa de hoje, escolhemos, para preencher esse espaço, uma versão maravilhosa de Kate Bush, This Woman's Work, apresentada em um show da Kate, em Gotemburgo, Suécia. O resultado desse trabalho ficou eletrizante. Sem dúvida, é o melhor resultado que a Kate Bush conquistou em sua carreira. Muitas palmas para o maestro Jenny E. Haberham e sua orquestra sinfônica de Gotemburgo. Vamos bater a palma para eles. O fenômeno da versão ao vivo, comparado com a gravação original de estúdio, é algo muito difícil de se conseguir. Ouçamos com muito carinho esse trabalho imortal da Kate Bush. O fenômeno 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 da Kate Bush. Dê-me esses momentos atrás Dê-me eles atrás Dê-me aquele pequeno beijo Dê-me esse momento 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 Dê-me esse momento